Há cerca de três anos, foi criada em Santa Inês por um grupo de voluntários, Aung Anjos. Nos últimos dois anos, o projeto seguiu em frente com o trabalho da Eliane Lima e da Poliana Bezerra. Mas, nos últimos meses, manter 15 cães e 80 gatos estava ficando cada vez mais difícil. E devido à pandemia de Covid-19, as doações diminuíram drasticamente. A falta de voluntários e a dificuldade financeira para sustentar os animais fizeram com que as duas responsáveis pela Aung Anjos encerrassem os trabalhos na instituição. O motivo que levou a essa decisão foi a falta de pessoas disponíveis para ajudar com o projeto. Infelizmente, não era o que queríamos. Mas chega um momento que, sem a ajuda de pessoas envolvidas, envolvidas, não tem como manter um projeto assim. Que sem a ajuda de grupo de pessoas, assim, que eu falo, é pessoas envolvidas no projeto, para cada pessoa ter uma função para cuidar, para aderir àquele projeto. Para cuidar do financeiro, para cuidar quem vai dar banho nos animais, quem vai comprar os materiais de limpeza. Nas últimas semanas, a ONG conseguiu pessoas para adotar alguns animais. E as voluntárias só vão encerrar o projeto totalmente após conseguirem um lar para cada bicho. Os animais serão todos doados e, somente após isso, iremos finalizar o projeto. Enquanto houver animais conosco, estaremos trabalhando para dar qualidade de vida para todos eles, como sempre fizemos. Através de doações de pessoas populares, que esse projeto foi mantido até hoje, né, para poder pagar as despesas dos animais, as despesas de ração, sendo que a gente recebe também doações do Instagram. Pauliana Bezerra explica de que forma os interessados podem adotar um cão ou um gato. As pessoas podem adotar por meio do Instagram, do Facebook, ou pelas nossas contas pessoais, que é o nosso WhatsApp, 8291-7460, ou 8103-8820, que é da Eliane. Tem o Instagram também, anjos__santinês, né, e os anjos por amor Facebook. Também estamos precisando de ajuda financeira para a castração das gatas, né, que você que não vai poder adotar, você pode nos ajudar doando algum valor simbólico para a gente estar pagando as castrações, porque nós não temos dinheiro em caixa para estar mandando castrar esses animais. Para não correr o risco da pessoa que adotar vacilar com o animal, e o animal vai que engravida e vai procriar. A ONG está chegando ao fim, mas ficam as lembranças do bom exemplo que ajudou centenas de cães e gatos a receberem o carinho e os cuidados de cada voluntário. Vários animais foram resgatados e adotados durante todos esses anos de projeto. Centenas de animais ganharam uma família e a esperança de uma nova vida cheia de amor e proteção, longe das ruas, das maldades que sofriam. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal.